Bom galera, tô aqui pra mais um vídeo para o nosso canal da nossa série de Plants vs Zombies 2 E hoje gente, é um vídeo muito especial, muito importante, porque é o seguinte Vamos entrar aqui no almanac, vocês já devem saber né, porque vocês leram o título Eu finalmente desbloqueei a flor balão bombástica Sim, a planta nova dessa temporada, eu finalmente desbloqueei e eu vou estar testando ela aqui com vocês, beleza? Mas antes de eu clicar aqui para abrir e desbloquear ela, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal Para fortalecer esses vídeos de Plants vs Zombies 2, tá ok? Recentemente é a temporada que tá acontecendo da bomba romã e na próxima eu acho que é da vinha explosiva Então beleza, vamos clicar para abrir e vamos embora Você desbloqueou a flor balão bombástica, plantas melhoradas com pacote de sementes não são compartilhadas Não, plantas desbloqueadas com pacote de sementes não são compartilhadas com todos os perfis Aí a gente pode vir aqui e simplesmente melhorar Nossa, olha isso Olha só como é que ela fica forte galera Aí a gente ali ainda tem o saiba mais A gente precisa de 100 pacotes de sementes para evoluir ela, tá ok? Aí ó, a gente tem a bombardeamenta né Que ela é a planta dessa família aqui ainda Então quando a gente ativar vai dar 2050 de dano maluco Isso aqui é absurdo o dano Mas enfim, vamos aqui fechar A gente vai entrar aqui na arena, tá bom? E a gente vai jogar com ela Desbloqueada Só vou abaixar aqui um pouco o som porque tá alto aqui pra mim galera Falta 14 dias pra acabar então Eu não sei quando vai tá saindo esse vídeo Porque tem muito vídeo gravado ainda pra eu enviar Então gente, a gente já está aqui nesse novo modo aí da arena né Do torneio da bomba roma E galera, a gente vai usar a flor balão bombástica aqui Pela primeira vez Vambora cara, vambora Só vamos nessa Cara, tô bem ansioso né Ela já é level 2 E vamos só preparar essas defesas iniciais Que eu gosto de fazer antes de começar E vamos nessa Daí depois a gente ainda usa a girassol pra poder pegar a flor balão bombástica Então isso aí eu, sempre quando eu inicio Eu coloco esse time aí né Essa parte principal É, vamos vir aqui A gente vai ir coletando sol né Aqui ó, primeiro a gente já pode lançar Ela já vai vir até com a adubo ó Coisa incrível Então já vai indo explodindo tudo Então a gente só precisa de juntar sol É isso que a gente precisa se a gente quiser Usar a flor balão bombástica Aí agora só vou colocar mais um girassol Porque de resto a gente não vai precisar mais É só a gente vir aqui E ir arrastando o dedo nela É uma planta de tocar Foi, lançou aqui Vamos lançar mais uma aqui ó Foi Mas não come não Não come a folha não O repolho canhão Repolho oculta Cara, eu tô super feliz Que eu finalmente desloqueei ela Tava demorando Tava demorando Mas eu desloqueei Tava demorando Mas eu desloqueei Nossa, olha a quantidade de zubi que tá vindo Cê tá louco Aí a gente lança a bombardeamenta Pra ela poder dar mais dano Daí ela fica bem mais forte Ó Já morre Aí fica um danozinho Morre Dois mil de dano Como a gente já vistou lá no Almanac Muito louco Só vamos vir aqui Pimba Olha ali o zumbi que fica mandando as covas Vamos usar a bomba romã Vamos jogar ela aqui Olha isso E a gente lança ainda mais uma aqui Ui Zumbi devorador Zumbi devorador Olha só Olha Nuxo Vai detonar com o zumbi Nossa Deu nem tempo do cara raciocinar Mas tá vindo mais E vamos vir aqui E explode E fica levando dano lá Trinta segundos restantes A gente vai ganhar aí ó De lavada Dezessete mil E às vezes tá com trezentos e dois mil É de lavada mesmo Cê tá louco Mata o zumbi devorador Mata o zumbi devorador Mata o zumbi devorador Dez segundos restantes Vem aqui Usa bombardeamento Mas a gente deixou alguns devoradores passar Mas isso não tem problema E é isso galera Ganhamos Vitória Ganhamos aí com o nosso Incrível deck Né Vamos clicar aqui Pra continuar Aê Foi Ganhamos aí Nossas duas manoplas Aí ó Boa recompensa Carregando aí Então gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Pra poder ajudar É isso Valeu E foi Tchau